Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Obrigado por vocês terem acompanhado a gente esse ano inteiro aí que eu comecei a postar vídeos e feliz ano novo também. E no último vídeo eu tentei fazer algo diferente, só as imagens, editei o pessoal treinando, as imagens que tinha na internet da Kawasaki Pro Circuit e alguns de vocês comentaram que ficaram esperando pelos comentários e tudo mais. Hoje a gente vai falar então da equipe Yamaha oficial, tem Justin Barsha, piloto muito rápido, campeão americano de lights, enfim, diversos títulos, excelente piloto, que via num declínio, estava bem desanimado, pensando até em parar de correr, mas depois de se encontrar ali no Supercross de Paris com uma moto semi-original e muito bem também no de Gênova, ele disse que se animou, percebeu que ele precisa de uma moto um pouco mais fraca pra conseguir ser agressivo, né? Pra quem lembra aí dele andando de 250, lembrou o quanto ele flutuava em toda a agressividade dele, que era muito rápida. E tem também o Aaron Plessinger, que acabou se machucando aí no seu ano de estreia em Daytona, então a gente não conseguiu ver muito aí da performance dele, mas é um campeão da categoria light, um piloto mais alto, então tem tudo pra se encaixar muito bem na 450. Eu tô curioso, na verdade, pra ver o que eles vão conseguir fazer esse ano, confesso que não sei muito o que esperar, tá difícil pra eles, temos pilotos aí muito bem treinados, que estão numa fase ótima, como Eli Tomek, Jason Anderson, Ken Hawkson, entre outros, Blake Baggett, enfim, uma infinidade de pilotos. A categoria 450 realmente vai ser muito difícil e temos também a participação do Héctor Assunção. Então, gente, não sei muito o que esperar, na verdade pode ser uma surpresa, assim como o Baixa já apareceu do nada e venceu, ele pode ir lá e fazer de novo, enfim, se destacar. O próprio Cooper Webb, vendo as entrevistas dele, aí tem um bastidor muito legal, ele agradecendo a equipe, e ele brincou que o diretor da KTM da Áustria nem sabia quem ele era quando o Roger DeCoster ligou pra ele. Chegou até a comentar que ele tinha se machucado e recebeu a ligação do Roger, começou a chorar e parou e pensou, né, o que eles estão vendo em mim que eu não tô enxergando? Mas se eles são a melhor equipe, tem a melhor estrutura, eu tô com o melhor treinador, o Aldon Baker, vou treinar com os melhores pilotos, Jason Anderson e Marvin Muskin. Então tem tudo pra dar certo. E deu, né, gente? Eu tava assistindo a retrospectiva, etapa por etapa, dos melhores momentos e foi realmente incrível, principalmente o início, né, aquela prova na lama, enfim, tudo foi sensacional. Então, gente, tem um ano aí bem intenso de provas, né, o calendário americano tem muitas corridas, e eu tô torcendo muito pro Justin Barcher, especialmente, gosto muito da agressividade dele, alguns até julgam, mas eu gosto de como ele é decidido e ele faz valer toda vez que ele entra na pista. Já na categoria 250, a Star Racing Yamaha, tem Dylan Ferrandes, que é o atual campeão, Shane McRaeff, que é um cara que venceu o Prova, é muito rápido vindo aí da Troy Lee, Time Masterpool, que é um piloto novo vindo do Amador, todos do Amador que sobem e conseguem equipes de fábrica, normalmente vem muito rápido, quem mais? O Justin Cooper, obviamente, que venceu provas, enfim, piloto extremamente rápido, correu no Nações, infelizmente acabou tendo uma lesão na mão, enfim, mas vem numa fase muito boa, tanto no motocross quanto no supercross. E o Colt Nichols, que a gente não pode deixar de falar, são cinco pilotos aí que tem condições de vencer, então a Yamaha realmente não está pra brincadeira. Eu aposto ainda no Dylan Ferrandes, ele e o Faulkner vão fazer uma disputa muito dura, se tudo der certo a gente vai ter belas provas aí, um campeonato disputado, como foi desse ano de 2019, e tem muitos pilotos que podem vencer, o Chase Sexton acabou se machucando na pré-temporada, o próprio Colt Nichols, o Justin Cooper, enfim, dentre tantos outros, tantas surpresas aí, eles sem dúvida tem um time sólido, e acredito que podem sim defender esse título de uma costa e vencer na outra. Então, assistam vocês agora essa edição aí que eu fiz do pessoal treinando, tirem as conclusões, obviamente estão bem preparados, mas será que vocês apostam neles pra vencer? Então até a próxima, galera! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL